Estão fazendo meu comprinho, bolinho, tomate, fácil, que é frio, tem tempo que tá dando isso. E aí? Olha a máscara e o YouTubezinho que tá bonito aí, manda fazer, ó. Curtiu? É, YouTubezinho. Tá chique demais. Bem, a gente podia comprar agora alguma coisa pra gente fazer uma receita, hein? Pode, pode pegar. O que você quer comer hoje? Qualquer coisa. Qualquer coisa? Vai nada específico? Não, tô morrendo de fome, quer comer qualquer coisa. Então tá, eu vou escolher então, hein? Quero nem saber. Verdade, eu acho que eu quero comer hambúrguer. Hambúrguer? É. Ah, bem, porque que eu faço hambúrguer? Não falei isso, eu falei que eu quero comer hambúrguer. Ah, garita. Tem 40, hein? Deixa eu passar desse dia aqui. Óbvio. Tá bom. Foda pra levar essas sacolas, né? A ponta tá quase caindo. Oi, filho. Foda pra levar as sacolas no carro. Porque lá atrás vai cair tudo. A gente vai ter que amarrar, né? Hã? Vai ter que amarrar. Como você amarrar? Ué, amarrar a pontinha da sacola. É, sacola, né? Vai ter que amarrar. Como assim? Você acha que ele tá amarrar caro? Quanto dessa conta ainda? Quatro. Muito caro. Olha, gente, tô fazendo aqui um macarrãozinho. E aqui, ó, tô terminando de fazer o que tá muito esquiado. E, ó, vou terminar aqui de picar a cebola. E o cheirinho verde. E pão que de um macarrãozinho aqui. Olha, gente, tô aqui com a blusinha nova da MIT. Coleção nova, tá? Então, ó, corre que tem muita coisa bonita da coleção feminina. Tudo com detalhezinho rosinha. Olha, muito fofo. E, ó, vou mostrar pra vocês. Macarrãozinho pronto. E franguinho pronto. Agora vamos chamar lá o Vitor pra comer. Daqui a pouco a gente tem uma gravação lá na academia. Ai, gente, olha o hack. Que lindo que ficou. A gente comprou aquele mesmo, né? Aquele vídeo. E ficou muito lindo, né? Vitor até comprou essas máscaras aqui, olha. Que ele gostou na loja. Muito lindo, né? Olha a TV. É gigante. Ah, ainda tem esse espelhinho aqui, ó. Pra ver os looks. Gostei. Vamos abrir. Vem. Almozinho tá pronto. Ah? Almozinho tá pronto. Eu vou noção não, pô. Quê? Vou noção não, né? Você vai? Eu já tava indo na academia já. Esqueci que você não comeu, né? Que ideia, tio. Fiz uma gravação de pincel pra você. Come, 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 come. Vamos ver lá. Estou pegando o Vitória ali do Supertão. E aí? Olha, gente, que lindo que ficou. Essa embalagem nova da Grove. Ela vem até... Como chama isso, mãe? Zip? Zip lock. Zip lock. Olha só. Aí aqui, ó. Dá pra fechar e abrir. Tá bonitaça. Ih, o que que você tá pegando aí pra nós? Pra nós, nada. É o quê? Eu vou só parando pra academia, ué. Ah, tá bom. Velho Fitness tá prestes a estrear. Vai abrir agora. Estamos animados, galera. Eles estão muito animados. A Velho Fitness tá muito linda. E tem certeza... Pô, velho, tem noção que a pessoa que fizer matrícula na academia vai ganhar um kit de suplemento? Eu tô ligada. Você tem noção disso? Ó. Já parou pra pensar nisso, velho. Growth somando aí. Estou organizando o kit de zé. Vai organizar agora? Não. Nada. Vai usar o que é meu e o que tem que levar. Agora, velho, eu tenho que te falar aqui uma pergunta, entendeu? Que a galera tá me perguntando muito. Então, aí você vai responder aqui comigo, tá bom? Tá. Então, é o seguinte. A galera tá perguntando se a gente tá morando junto. Ué, pelo visto tá, né? Já tem o quê? Tem um... Desde a quarentena. Desde que começou isso aqui. Desde a quarentena eu vim pra cá e... Aí eu fui raptada, né? É, na verdade, foi desde o março. Eu rapitei ela e ela tá aqui presa comigo agora. Não tem explicatória. Ela vai ter que ficar. Não tem jeito mais, entendeu? Então, galera, a gente tá sim morando juntos. É, meio que aconteceu, né? Tipo, não foi... É, não foi um convite. Não teve um negócio. Não teve um negocinho, tipo, Lélice chegou pra Bárbara e falou, ô, quer morar comigo? É uma né, junto. Negocinho e tal. Não teve isso. Mas começou a quarentena e ela tava ficando aqui. Aí teve questão também do, tipo assim, pra ela não ficar indo da casa. Como ela trabalha comigo, né? Já fica aqui. Tipo, não ficar indo pra casa dos pais dela e voltando. Até porque os seus pais estavam com muito medo da questão do você sabe o quê, né? Do vírus. E além da loja tem as gravações, né? Que eu tinha assistindo as gravações. E tem as gravações. Aí ela acabou ficando. Aí foi ficando mais também por causa da questão dos pais dela, entendeu? Pra não ficar indo, voltando, não ficar saindo de casa, entendeu? Até porque a gente tava seguindo as recomendações e a gente não saiu de casa, né? E ficou aqui, véi. E a gente ficou pra sempre. Aí é, pra sempre você exagerou, mas tá? Não. Não. Calma aí que você vai me interpretar errado. Você não tá aqui pra sempre. O pra sempre é daqui pra frente, entendeu? É. Não é pra sempre. Tem três em março, abril, maio, junho, julho. Tem seis meses, pô. Nem seis meses. Entendeu? Entendi. Entendi, meu caralho. Então, galera, é isso. Então, estamos aqui só juntos na casinha, né? Então, é isso. Agora a gente vai ali na academia. A gente vai gravar um videozinho também pro canal do Vitor. Aveliano no shape. E depois também a gente vai dar uma olhada, né? Como que... Se a gente vai precisar fazer algumas mudanças na dieta e tudo. É... E essa questão do médico também a gente vai ter que olhar urgência. Porque eu tenho um monte de exames pra fazer. Ai, ai. Dona de casa. Abre a espaço, eu posto pra secar. Abre as vasilhas. Aí, tipo, aqui que eu tô fazendo a vida. As plantinhas que eu tanto amo. E é isso. Daqui a pouco, né? Treinar cabuzoso. Ai, ó. Antes de treinar, tô usando aqui, ó. Opa, não tá aqui. Tá lá na academia. Mas tem outro aqui. Oi. Estou usando todo dia antes de treinar a abelhinha da Ocel Farma. Que ela vai me ajudar aí na questão da retenção. Vai me dar uma energia, né? Pro treino. E também, além dela me dar mais energia, né? Um pré-treino pra fazer o exercício. Ele também vai me ajudar também na queima de colorias. Que ele também funciona como um termogênico. Então, essa abelhinha é sensacional. Lembrando que o cupãozinho diz quanto vai, hein? Então, é isso. Vamos ir lá treinar agora. Se você quiser ver o vídeo do Vitor me avaliando shape, vou deixar aí, ó. Primeiro link na descrição que vai sair no canal dele, hein? Verdade. Vem pra noite. Puse aqui uma pizza pro Vitor que a gente comprou congelada pronta mesmo. E aqui, ó. É a pizza louca que eu fiz pra mim. Claro, né? Vai comer ele e eu. E ele vai comer sozinho. Aí, quando a pizza estiver pronta, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Como ficou. Essa aqui foi a que eu fiz, né? A pizza louca. Ai, que linda. Aí tem queijo por cima, peixe peru, tomatinho e pimentão. E aqui a do Vitor. Essa que a gente comprou congelada mesmo. Mas tá bonito também, olha. Aí ele vai comer essa. Provavelmente metade dessa. Oi? Oi? Tudo bem? Você vai comer? Nossa Senhora. Obvio que eu vou comer. Meu Deus. Você vai ter que comer essa inteira e metade dessa, né? Vou deixar comigo. Ô, Ben, fala o que que tá acontecendo com a nossa geladeira. Pra ver se alguém sabe. Ela não tá gelando, velho. Tipo assim, não é que não tá gelando. Ela tá gelando, só que muito pouco. Não, então, parece que ela só tem frescor. E ó, tá no máximo. Tá no máximo. Eu não sei se é porque os dias estão muito quentes. Tipo assim, isso influencia também. Aí a geladeira é ruim, teoricamente, né? Se for por causa disso. Porque, tipo, tá fazendo 33 graus agora, mais ou menos. Ó, teve uma inscrita que falou pra gente fazer um teste. Não tá gelado, não tá gelado. Teve uma inscrita que falou pra gente fazer um teste. Ela falou pra gente desligar por três horas e depois ligar de novo. Três horas? Três horas. E depois ligar a tomada de novo. Bem difícil, né? Mas vale a pena tentar. Agora não. Agora a geladeira tá cheia. Espera, dá uma desvaceada. Deixa que eu como tudo. Então, gente, vamos comer agora. Vamos saltar na geladeira. Só pra fazer isso. E ó, essa pizza low carb aqui, pra quem me pergunta, tem lá no meu livrinho de receitas. Top. Essa é top. O livro também é top. Top? Então, vou deixar aí o livro na descrição. Bora comer? E já deixa o like. Livro pro pão, Bárbara. Livro pro pão pro livro. Quem assistiu até o final. Boa! Pra quem assistiu até o aqui, vai ter cupomzinho de desconto no livro da Bahia, hein? Vou criar lá. O que que você acha que escreve? Cupom... Cupom BÁ. Não, não só cupom BÁ. Aí os outros também vão usar. Use o cupom FINAL. Final. E sabe quantos... Então vai ter lá o final. Quanto? Sabe quanto? Porque é só pra quem assistiu até o final. Você vai dar 40% de desconto. Muito lindo! 40%. Então tá, a gente tá falando, tá falado. 40% de desconto usando o cupom FINAL. Só que a pessoa tá aqui que vai saber. Ah, boa. Você é bom pra dar desconto, hein? Não? Então, bora comer aqui. A peticinha low carb da Bahia e a peticinha congelada despertada. Eu prefiro da Bahia. Prefere? Aham. Muito mais. O melhor fica pro final, né? Que ele já começou, não? Curte aí, curte muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E beijo e até o próximo vídeo. E beijo e até o próximo vídeo.